E esse aí galera não tá zoeira, uuuuuh Pode crer, meu irmão, pode crer que é nóis, tá ligado? É, é nóis Ah, meu irmão, vixe boy, pode crer, meu irmão, tá ligado? Nesse bicho aí tem, meu irmão, boy, esse bicho tá viajando nas ideias Meu irmão, vixe quer acabar com o ProUni, o Pronatec e o Fiel, meu irmão Que onda é essa doida, meu irmão, tá querendo acabar com a internet, boy Meu irmão, boy, como é que eu vou ver os desfilos e pá, meu irmão Como é que eu vou marcar quando ela é um pouco bom daquele jeito, meu irmão Meu irmão, boy, esse vídeo tá ficando muito assim, meu irmão Tá vacilando, levou nas ideias, tá ligado? Meu irmão, boy, tá resenha aí, tá ligado? É, a resenha dessa tocha, tá ligado? É, meu irmão, é, a tocha, tá ligado? Meu irmão, boy, toda vez que eu vejo essa tocha, tá ligado? Dá vontade de acender o Mac, é Meu irmão, pra conversar com os bichos das Olimpíadas, tá ligado? E pá, meu irmão, não viaja, é Vou falar em grego com o Platão, tá ligado? E pá, ele faz um pedido com o Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti, pá, e pode ser daquele jeito Meu irmão, boy, vou falar em grego, só sei que nada sei Porque se eu soubesse, a gente tava aqui sabendo, tá ligado? É, meu irmão, esse bicho amanhã é o pior, esse doido Meu irmão, boy, se esse bicho não sabe, imagina se ele não soubesse, tá ligado? É, meu irmão, vou chamar planta pra nós fumar Fumar um bagulho da grecia, tá ligado? Só taxa olímpica, é, meu irmão, é Tá ligado, boy, daquele jeito de pá, meu irmão Vou chamar planta pra nós fumar, meu irmão, é colico E vou botar o com os 3D, tá ligado, boy É, meu irmão, por favor, sem a lombra vai ser em 3D, tá ligado, boy Finge, boy, a lombra em 3D, o avião é de medo Dois dança em platônica, dois dança na viagem Tá ligado, meu irmão, daquele jeito de pá É, meu irmão, os bichos botaram até aquele bicho, tá ligado, meu irmão O ministro tá aí, tá ligado, é, boy O negócio do golpa aí, o ministro sendo tudo investigado, boy É, meu irmão, que lombra é essa, doido? Tem até um bicho aí do PCC, tá ligado, é, meu irmão O bicho maluco lá do PCC, doido Tá aí o ministro e pá, meu irmão Que onda é essa do caralho, meu irmão? Que onda foi essa aí, meu irmão, da parada aí, meu irmão Desses bichos aí do negócio do golpe, tá ligado O negócio do golpe aí da impeachment da presidente aí, boy Aí tá aí agora, meu irmão Os coxinhas tudo envergonhado O porquê bateu panela e pá Aí, meu irmão, tá ligado, meu irmão E aí, meu irmão, tá ligado, é, que coisa acontecer Meu irmão, se esses bichos tivessem fumado um, não tinha acontecido isso, tá ligado Ficava daquele jeito e pá, meu irmão Os bichos batendo panela e tal, meu irmão E aí, meu irmão, quando o caralho, é, meu irmão Meu irmão, boy, a panela só serve pro cara fazer a larica Depois de fumar a tocha olímpica, tá ligado E aí, meu irmão, é, curte lá, é, curte É, o que, meu, vixi Sim, lembrei, é, vixi, peraí, não É, sim, é, curte a página, tá ligado A página do Facebook, não tá zoeira E é nóis, valeu, é nóis, é nóis Eu gosto de via...